Gá? Eu não acredito que você bençoe sua babida. Desculpa, desculpa, desculpa. Calma, calma, calma. Eu nunca vou te perdoar por isso. Não, vai sim. Calma, calma, calma. Por favor, sério. Não faz isso comigo. Não, quer dizer uma coisa? O quê? O que é isso? Meu Deus. Meu Deus, ele tá... Policial, o que eu faço agora? Ele tá bravo comigo. Policial? É, eu não sei o que você faz. A culpa foi sua de ter beijado o Salva-Vidas. Até tu já sabe dessa história? Já tenho. Eu também tô bravo com você. Mas o Salva-Vidas que me beijou, não fui eu que beijei o Salva-Vidas. Gente, para de mentir. Ai, caramba. E agora? O que eu faço? Ele tá bravo comigo. Olha lá. Ele tá mó triste lá na frente. Ai, meu Deus do céu. Eu não sei o que fazer. Caramba. Tá, calma. Vamos lá. Eu vou tentar falar com ele. Gá! O que foi? Desculpa. Não fui eu. Ele veio pra cima de mim. Eu não fiz nada. Ai, tô só mentindo. Não chora. Não chora. Eu não tô mentindo. Eu não gosto do Salva-Vidas. Eu gosto de ti. Não gosta dele? Então você pensasse três vezes antes de fechar ele, tá bom? Ai, caramba. Agora eu quero que você faça uma coisa. Você fica pensando muito bem o que você fez. Que eu vou... Eu vou dar uma meditada. Porque se você fez, não se faz. Ele tem razão. Mas a culpa não foi minha. O Salva-Vidas que veio falar comigo. Deixa eu ver. Cadê que ele Salva-Vidas? Ah, meu Deus. Eu vou... Eu vou... Salva-Vidas! Onde é que ele tá? Meu Deus. Será que ele saiu daqui? Enquanto eu tava falando com o Gá. Não pode ser. Policial! O Salva-Vidas acabou de sair daqui. Não acabou? É. Infelizmente ele saiu sim. Porque eu acho que você se daria melhor com ele do que com aquele outro menino lá. Nossa Senhora. Não. Eu não gosto do Salva-Vidas. Tô brincando. Tô brincando. Ainda bem que ele foi embora sim. Porque você fez uma coisa muito errada. Eu não fiz nada. É ele que veio pra cima de mim. Eu tô tentando explicar isso. Ai, tô sabendo. Você não para de mentir, garota. Cadê seus pais? Eles não... Meus pais não tem nada a ver com isso. O problema é que agora o menino que eu mais gostava, policial, tá bravo comigo. Muito bravo. Ah, não sei não, viu? Acho que isso aí é culpa sua. É, não é desculpa minha. Porque se fosse... Sei lá. Olha, começou até a chover por causa dessa coisa toda. Tá vendo? Até os céus estão tristes com você. Tá, para de esfregar isso na minha cara. A culpa não foi minha. Agora eu tenho que limpar a barra com o Gá. Ele tá lá, olha. Ih, tá vendo? Mas agora tá chovendo. Como é que eu vou ser daqui se estiver chovendo? Eu vou ter que esperar aqui dentro. Ai, meu Deus do céu. Porque ele salvou a vida chato. Eu não tô acreditando. Ele veio até aqui. Me beijou. Sabendo que eu tinha o Gá. Ah, não pode ser. Não pode ser. E será que essa chuva não vai passar nunca? Eu não vou poder sair daqui? Há tempo dele me perdoar? Ai, meu Deus do céu. Tá. Eu vou ter que fazer alguma coisa. Eu vou ter que tomar chuva na cabeça. Alguma coisa assim. Ah, ou não. Ufa. Passou. Tá. Então eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou tentar ir até lá na nossa casa. Eu acho que eu vou juntar minhas coisas e falar pra ele que eu vou embora. Não foi culpa minha, mas não sei. Eu acho que ele pode achar que eu fui de propósito. E aí ele vai ficar bravo comigo. Mas tá, calma. Eu vou pegar minhas coisas e colocar essa chave que eu tinha lá. O problema é que eu não sei nadar. Eu vou ter que ir sozinha. Ai, ainda bem que eu dou pé. Ufa. Mas. Ai, caramba. Calma. Deixa eu juntar minhas coisas e eu vou ter que voltar e tentar falar pra ele que eu só vou embora e tudo mais. Deixa eu pegar minhas coisas aqui. Tá. Aqui também tem algumas coisas. Não tô acreditando. Sério. Tá. Eu vou voltar lá. Eu vou voltar lá pra falar com ele e falar que eu vou embora agora. Deixa eu deixar, inclusive, essas chaves aqui e esse cadeado ali dentro do jipe. Ah, meu Deus. Ele vai ficar muito bravo comigo. Tá bom. Eu vim pegar esse jipe depois e a gente vai ter que voltar no mesmo carro, né? Porque ele tem que voltar pra casa também. A menos que ele, sei lá, agora me diga que vai pegar um táxi pra, sei lá, ir pra casa. Ah, não. Ai. Ainda bem que eu dou pé aqui nessa parte. Tá. Eu vou ter que falar com ele, mas eu acho que ele tá muito, muito bravo comigo. Calma. Então, onde é que será que ele tá? Será que ele continua lá naquele lugar? Ai, deixa eu ir lá. Deixa eu ir lá logo e ver se... Onde é que ele tá? Calma, calma. Calma, calma. Gá. O que foi? Ai, desculpa. Ai, caramba. Como é que eu vou desculpar por uma coisa dessas? Eu deixei minha casa, deixei minha escola, deixei minha faculdade, deixei meu trabalho pra vir aqui te ajudar a se divertir e você fazer uma coisa dessas? Mas não fui eu, eu juro. O salva-vidas veio pra cima de mim e falou que ele me beijado. Nada. Eu não gosto dele. Como que você culpava isso? Por acaso, você tem alguma foto, uma filmagem? Não. Eu acho que eu vou perguntar pro policial. Quem realmente é o culpado dessa história. Espera, eu posso provar. Como? Eu te amo. Ai, caramba. Agora eu tô ferrado. Como é que você fala uma coisa dessas depois de acontecer? Você não deveria ter feito isso agora. Mas não foi por querer, eu juro. Eu gosto de ti. Tu foi, sei lá, o meu primeiro amor e até agora, sei lá, tu só foi legal comigo, tipo, sempre, então... Se eu fosse pelo amor, a gente devia ter pensado antes de ter feito essa... Mas não fui eu, eu fui salva-vidas, salva-vidas, eu juro, eu juro, eu juro. Salva-vidas que veio pra cima de mim. Não sei, eu tenho que pensar sobre isso. Tá, eu vou pra casa. Pra casa? É, tu vai querer o mesmo carro que eu ou tu vai pegar um daqueles táxis? Como é que você vai pra casa? Eu não sei, eu... Aliás, eu acho que eu que vou pegar o táxi. Então você que me... Não, pode ser o seguinte. Pensa mais o que você fez, agora o dia que eu estou muito confusa. Não sei agora o que eu faço, se foi realmente você, se foi salva-vidas, se você está mentindo. Não sei, porque eu confio muito em você. Pergunta pro policial. É só perguntar pra ele, ele vai te dizer. Eu vou lá perguntar. Eu acho que ele nem viu direito, mas ele viu a hora que o salva-vidas falou que ia me beijar. Eu tenho certeza que ele viu. Tem certeza? Absoluta. Policial, é o seguinte. Eu queria saber se a Muti, essa menina aqui, foi quem beijou o salva-vidas ou o salva-vidas beijou ela? É, então, rapazinho, é o seguinte. Tem alguns casos que esse salva-vidas dá em cima de umas garotas e acabam beijando elas. Então eu acredito que foi o salva-vidas. Viu? Mas, ô policial, ele não é o salva-vidas novo? Vocês já notaram isso, tipo, na primeira semana de trabalho? No começo eu pensava que era você que tinha beijado ele, mas eu lembrei que esse cara aí é um safado. Meu Deus do céu, eu falei. Agora eu vou procurar ele. Ele fugiu daqui, eu te falei, ele não está mais lá em cima. Pra ele, vou dar um pouco sobre ele. Por que ele me disse? Eu não sei, eu sei que eu também não gostei. Ele veio do nada pra cima de mim, do nada, do nada. Não precisa, mas agora eu vejo que você desculpa, viu? Eu não entendi nada do que tu falou, fala mais devagar. Ai, caramba, eu tô muito nervoso, tô tão nervoso que eu tô até embolando as palavras. Desculpa de ter esse filho tão grosseiro com você, viu? Tudo bem, é que eu gosto mesmo de ti, eu só quero que tu saiba disso. Tu é o primeiro amor que eu tive, eu gosto de ti de verdade. Então se você tá falando, eu vou ter que acreditar, né? Porque eu confio em você. A gente tem que dar certo, sério. Eu gosto muito de ti, eu acho que a gente pode ter alguma coisa junto. Então vamos tentar, sei lá? Eu sei que eu recusei o primeiro pedido de namoro lá. Mas sei lá, talvez quando a gente voltar pra casa tu pode tentar de novo. E aí a gente vê o que eu acho. Mas meu coração tá batendo muito rápido. Caramba, sério, meu também. E agora? Eu acho melhor a gente voltar pra casa e aí a gente... Mas qual, decide isso. É, eu acho que é melhor. Mas desculpa pelo salva-vidas. Eu juro que não fui eu, ele veio pra cima de mim. Caramba, fica tranquilo, acontece. Eu também beijei uma salva-vidas esses dias aqui. Tô brincando. Que susto. Trolei, trolei. Chato. Pelo menos agora tu tá legal comigo. Antes tava muito grosso. Tá vendo? Mas com razão também, porque, né? Ah, então. Tá bom. Mas então a gente vai pra casa e aí a gente resolve esses problemas. É, isso aí. Eu já não quero ficar nem perto desse lugar com um salva-vidas, sei lá. Eu quero ficar só se... Com pessoas que não deem em cima de mim. Deixa eu pegar minhas coisas aqui. Opa, desse lado. E ver aqui o que que falta. Tá. Então, é... O Gá, a gente vai pegar gasolina. Quer dizer, a gente tem gasolina suficiente pra voltar lá. Tu acha? Ah, eu acho que sim. Hum, tá bom. Então, que tal a gente ir daqui a uns 15 minutos? Ah, pode ser. Tá, então tá bom. É, eu vou preparando as coisas aqui e vendo esse negócio do cardíaco. Tá bom, vi aí. Vê se tem gasolina aí o suficiente também. Eu acho que tem sim. Tá, tá bom. Então aí a gente vai e chega em casa logo. Tá, tá bom. É, tá. Vamos colocar as coisas e aí quando a gente voltar a gente vê o que a gente faz. É, isso aí. É, tá. Hum, bom. Então vamos pra casa. Vamos lá. Vamos lá.